Itachi Uchiha é um personagem icônico do universo Naruto, conhecido por sua habilidade incrível com o Mangekyou Sharingan e seus poderosos jutsus de fogo. Durante o anime, em um determinado episódio, Itachi se encontra com Jiraiya, o lendário sábio dos sapos e Itachi declara que não seria capaz de derrotá-lo em uma luta. Mas será que Itachi seria derrotado, de fato, por Jiraiya ou isso foi uma desculpa para não atacar Naruto naquele momento? Mas antes de seguir discutindo sobre Itachi vs Jiraiya, curte o vídeo e se inscreve no canal, não te custa nada, mas para um canal pequeno como o nosso, cada pessoa que se junta a nossa comunidade vale muito. Itachi é um ninja extremamente poderoso, capaz de controlar habilidades do Sharingan e do Mangekyou Sharingan como Tsukuyumi, o Suzano e o Amaterasu. Sua habilidade com o fogo é notável e pode causar grandes danos em seus oponentes. Entretanto, ele sofria de uma doença que estava debilitando seu corpo aos poucos. Por conta disso ele possuía baixas reservas de chakra, o que poderia limitar sua eficácia em uma luta prolongada contra o Ero Senin, Jiraiya. Por outro lado, é um shinobi extremamente versátil, conhecedor de diversas técnicas diferentes, incluindo quatro transformações da natureza. Ying e Yang é a habilidade de se transformar em um sábio dos sapos. Sua capacidade de se defender usando o modo sábio é algo que poderia dificultar muito a luta para Itachi que teria que gastar muito chakra e muita energia, o que poderia ocasionar maiores sequelas de sua doença. Além disso, Jiraiya é extremamente capaz e inteligente, apesar de seu jeito parecer desengonçado e desleixado. Conhecendo uma ampla variedade de técnicas e mais experiência em lutas, enquanto Itachi possui um conjunto de habilidades relativamente limitado em comparação a ele? Ou será que não? A velocidade, força e estilo de luta de um sábio dos sapos é algo que seria difícil para Itachi lidar, especialmente considerando seus problemas de saúde e chakra. Caso os dois tivessem lutado, Jiraiya, em seu modo sábio, teria acesso a diversos jutsus poderosos que seriam mais do que suficientes para derrotar Itachi. Você concorda? É possível que Itachi tenha percebido que uma luta prolongada com Jiraiya seria muito difícil de vencer e, por isso, tenha preferido evitar a batalha e prolongar sua vida até que cumprisse sua missão com Sasuke. Portanto, é improvável que Itachi estivesse blefando quando disse que não poderia derrotar Jiraiya naquele momento. Embora Itachi fosse um ninja incrivelmente poderoso, sua doença e baixas reservas de chakra combinadas com a versatilidade de combate de Jiraiya certamente seriam o suficiente para garantir a derrota do menino prodígio do clã Ushirra. E vocês? O que acham disso? Será que Itachi perderia para Jiraiya ou ele estava blefando e, simplesmente não queria lutar naquele momento? Deixe a tua opinião nos comentários, estou ansioso para saber o que você pensa sobre isso. Eu vou ficando por aqui até o próximo vídeo.